Não vai ser um abraço pra você, de gente com ele Me beija, que eu te beijo, vamos escorrer nesse dia Me acorda com os sonhos de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Não me deixa fazer parte da sua vida, que eu pego a alegria de vocês e com os seus mãos Não deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, faz o fio na barriga e vai soar a mão A gente vai ficando, vai se apegando, o alvo vai crescendo lá no coração Não deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, faz o fio na barriga e vai soar a mão A gente vai ficando, vai se apegando, o alvo vai crescendo lá no coração Não quero ser o meu sol, não quero ser o meu sol Não quero ser o meu sol, não sei o que eu fiz comigo Vem beija que eu te vejo, vamos nós correr assim Correr assim, nasci Não me acorda com o sorriso de manhã Deixa a cama mais do sol e organiza o meu coração E deixa a paz e paz da nossa vida que eu me pego Alegria de bandeja Deixa o beijo encaixar, deixa o braço apertar Vai dar frio na barriga e vai soar a mão A gente vai ficar, não vai se apegar O amor vai crescer, não vai no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o braço apertar Vai dar frio na barriga e vai soar a mão A gente vai ficar, não vai se apegar O amor vai crescer, não vai no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o braço apertar Vai dar frio na barriga e vai soar a mão A gente vai ficar, não vai se apegar O amor vai crescer, não vai no coração E deixa o beijo encaixar, deixa o braço apertar Vai dar frio na barriga e vai soar a mão Vai frio, não vai se apegar O ar vai crescer, volta no coração Passando em mim, nossa Tchau, tchau